Aí tem pessoal naquele carro Esse também é as coisas, o branco é o carro Ai senhores, ajuda meu pai Ajuda, ajuda senhores Ajuda Não vão lá, moços Não vão lá Eles querem salvar o senhor que tá naquele carro Excelência, ajudam 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 Ei, meu Deus Olha a família Olha Olha a família no teto Olha a família no teto Senhor, ajuda Olha a família Ai meu Deus Olha esse carro, senhores Essa é a ass Não, ela não é coisa, né? Olha a família Olha a família Olha a família Olha a família Mas Olha a família Olha a família